Alô, vaqueirão do meu Brasil, seu aqui o Max, ao vivo Quem é uma mulher casada, é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela, mas apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela, ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher, se o seu marido souber Pode até ser o meu fim Nossa mão já cresceu muito, já está enraizado Não posso abrir a boca, nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber, vou abrir a boca e dizer Que eu estou apaixonado O seu jeito de menina faz o negócio insensata Bem vestida ela é uma dama, sem roupa ela é uma gata Seu olhar me esquenta, o seu cheiro me alimenta Do ausência é quem me alimenta Não adianta os conselhos Adivinha onde vier, dizendo que ela é casada Que eu procuro outra mulher Eu amo ela somente, mas o coração da gente não sabe o que a gente quer Eu faria tudo na vida Era o nosso amor não ter fim Enfrentava até o pai dela Se tiver que ser assim E tudo serei capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noite que passa a noite Tem noite que passa o dia Com ela em minha casa Depois vou deixar em casa E o beijo também desconfia Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu passava a mão Nem mosca sentava nela Mas como ela é casada Eu quero e dela não posso Ah, se um dia ela envia o vaso E eu largaça aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu era só nós Tem um dia que eu tenho vontade De parar o nome dela Declarar publicamente Modena Cheirando ela Os trinta dias do mês E depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Eu amei uma mulher Que jurava me querer Eu não sei dizer as vezes Quando ouvi ela dizer Que não me abandonar Antes que iria morrer Eu jurei amor eterno E ela também me jurou Nossa amor era tão bonito De repente se acabou Quando mesmo esperar Ela me abandonou Me escrevendo uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe-se por você Vou procurar outro homem Procurando tão quente que Com a frase daquela carta Eu confesso que chorei Tirei a mesma no bolso Enrolei no lence e guardei Entreguei tudo a Jesus Nunca mais te procurei Noite de Natal Eu estava esperando Quando um amigo meu Chegou me falando Tem alguém que quer te ver Fica ali esperando Saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de um amigo Debruçado na janela Fui logo perguntando Se ainda gostava dela Respondi calmamente Se amei foi no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariado Fiz tudo o que mandou Já tem outra do meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou transtornada Tirou a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela E saí sem dizer nada Com quatro meses depois Sua amiga disse assim Que viu ela quase louca Bebendo no botequim Relendo a letra da cara Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Nela é vivo além Se alguém me perguntar Respondo pra esse alguém A culpa é toda terra E nós não vivemos bem Você, papai Alô, vaquerão do meu Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau